Vamos lá, espero que vocês tenham gostado dos combates, tudo bem aí, tudo bem por aí, isso aí aproveite para tirar foto, vamos lá, chamando para o corner azul da Academia Time Force, Iva Oliveira! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Ravzinho! E aí, Ravzinho! É isso aí! É tu, Heraldo! Escanelada como soltou. Escanelada como soltou. Vamos, 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 levantes de braços. Vamos e vamos! Uma energia guiou! Vamos, vamos, levantes de braços, levantes de braços. Vamos, levantes de braços. Vámonos. Vamos, levantes de braços andas de braços. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau! Chau, chau. Chau, chau. Vamos em. Nos emissas, chau, chau. Vamos lá, Maran! Sofa o pico! Isso! Boa! Boa! Vamos, vamos! Vai, Eraldo! 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 Vai, Eraldo! Vai, Eraldo! Vai, com a cabeça, cara! Vai, com a cabeça! Vai, com a cabeça! Vai, com a cabeça, Eraldo! 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 Vai, com a cabeça! O que é que está na cabeça, Eraldo? Vai, Ma, com a cabeça! Eram, Ma! Eraldo! 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 O que é isso? Aplausos Segundos fora E aí, mano Sobre aí Olha ele Aplausos Aplausos Ajoelhado, hein, mano Ajoelhado, hein, mano Ajoelhado, hein, mano Vai, Radinho Vai, Radinho Isso aí Vai, Radinho Vai, Radinho Vai, Radinho Rapaz, rapaz. Vá aí, Neginho. Vá aí, Neginho. Vá aí. Néghil, aquela descena lá, neginho. Instancia, cara. Isso aí, neginho. A perna igual, chuta, Neginho. Tá usando a perna igual. É a perna igual, chuta. Cuenta ele, Neginho. Vai usar a perna igual, chuta ele, Neginho. Vá aí. A perna igual, chuta. Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Vamos aí! Obrigado! Obrigado! Para cima! Oh! Para cima! Forrada! Para cima! Para cima! Para cima! Vamos! Vamos! Boa aula! Vamos! Boa aula! Segundos fora Segundos fora Olha aí Poxa! Ah! Falari aqui! Flora-lixo ali Poxa! Fala! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Aplausos 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 Heraldo! 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 Vai, Heraldo! Isso aí, Neto! Boa, Netinho! Boa! 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 Boa!